Música Hoje é segunda-feira! Foi o fim de meu povo! Um ótimo dia pra todo mundo que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Bom dia Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro Sul, Zona Centro-Oeste. Bom dia a todo mundo que tá aí na região metropolitana acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Deixa eu mandar um beijo logo pra Ingrid de Vitória Modesto, que se a gente esquecer de mandar esse beijo a gente tá lascada, vou a sapato azul na cabeça da gente pra tudo quanto é canto, viu? Aniversário da Ingrid de Vitória Modesto, adivinha de quem ela é filha? Vanderlei Modesto, tá fazendo 15 anos, cadê a foto da Ingrid? Coloca pra mim a foto da Ingrid. Ah, menina, menina, que linda! Que puxou a mãe com toda certeza, né? É, Ingrid, linda, 15 aninhos, um feliz aniversário, muita luz na sua vida, muita força de vontade pra cumprir as suas metas e realizar seus sonhos, viu Ingrid? Muitas felicidades, muitas alegrias que você seja uma mulher poderosa, feliz, realizadora, empreendedora, que tudo de melhor aconteça na sua vida. Feliz aniversário, Ingrid de Modesto, muita paz e muita luz. 11 horas em ponto, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, hoje é segunda-feira e tem o que no nosso programa da comunidade de hoje? Ah, opa, tem outro beijo? Cadê? Roda pra mim aqui. Ah, tem um beijo também da amiga do Tony, que tá fazendo aniversário hoje a Hewley, Hewley Barbosa da Silva. Ela é comissária de bordo, para com essa história, para com essa história de aeromoça, não tem negócio de aeromoça, é comissária de bordo. Hewley, estuda pra caramba e vem com esse negócio de aeromoça pra caramba. Hewley, feliz aniversário, muita alegria, muita paz, muita luz pra você também, que você continue realizando seus sonhos, lutando, brilhando e voando muito, que é bom voar. Um grande beijo pra Hewley. 11 horas e 1 minuto, sabe o que tem pra você também? Você quer que tem? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo que você sabe que o programa da comunidade, a gente se vira aqui pra poder fazer muita premiação, pra trazer muita premiação pra você. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu vou me abanar com esse monte de ingressos, viu? Aqui, ó. Ingressos pra dar e dizer chega aqui, viu? Olha aqui, ó. Sorteio o que, diretor? Vou sortear a Cinemark. Nós temos dois, nós temos um, dois, três pares de ingressos hoje. Nós temos dois pares do Cinemark e um de Cinépolis. Vou sortear logo aqui Cinemark. Prepara o celular e bate a foto agora. Prepara o celular e bate a foto agora pra ganhar um par de ingressos do Cinemark, que fica ali no Estúdio 5, perto da Bola da Suframa. Atenção, quem mora na zona sul da cidade, ingresso do Cinemark, melhor pipoca caramelizada. Vou especificar, porque a pipoca de chocolate do Cinépolis é uma delícia. A melhor pipoca caramelizada de todos os cinemas é do Cinemark. Lá no Cinépolis tem uma pipoca caramelizada também, mas o sabor eu prefiro aqui do Cinemark. Mas, prefiro a pipoca de chocolate do Cinépolis. Agora, o Cinépolis, pra piorar a nossa situação da dieta, né? Pra fazer a gente sair bem da dieta, o Cinépolis inventou uma pipoca de chocolate. Não dá pra sair a foto agora? Se não dá pra sair a foto agora, não tem problema não. Ok, estão culpando a menina da NET, né? Estão culpando a foto da NET. Não tem problema não. Vai lá, arruma aí e depois vocês me consigam aí essa foto do cinema. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Por que eu tô olhando pra ali, Carlinha? Dá pra olhar? Dá, né? Não, é pra cá, Carlinha. Pra onde é que eu olho, Carlinha? Dá pra usar tudo? Então, aqui na 3. Aê! 3. Já? Então, solta pra mim a foto da Cássia, que é lá do Cinemark. Poxa, Cássia, porque tem que ser rápido, né? Mas me pegou assim, né? Assustada. Cássia, não disse onde mora, né? Cássia, obrigada pela participação. Vem buscar teu par de ingressos lá do Cinemark, tá bom? Nós temos também o nosso agora premiado, que traz um super bolo da Vovó Tereza. Presta atenção nesse bolo de leitininho. É uma covardia isso que faz com a gente. Eu tô de dieta, pessoa, pessoa vive de dieta. Não pode comer o quanto deseja, né? Tem que comer bem menos do que gostaria. E aí a gente tem um super bolo da Vovó Tereza. Mas esse bolo é pra você, que não está de dieta, tá? Bolo da Vovó Tereza tem três endereços, tá? Tem lá no Parque 10 AA. Muito show essas imagens. Tem lá, olha só que bolo lindo esse, olha. O bolo da Vovó Tereza não vem só bolo daquele que você vê na casa da avó, não. Olha só isso, o bolo vulcão de chocolate. Esse bolo tem aqui também, viu? Então você que está aí do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, tem bolo da Vovó Tereza no Parque 10, tem bolo da Vovó Tereza lá no Dom Pedro, e tem bolo da Vovó Tereza também lá no Parque das Laranjeiras. E tem cafezinho lá no bolo da Vovó Tereza. Você viu aí que a moça vai comer o bolo, já toma um cafezinho, e você também pode fazer isso. Esse bolo é seu, é um super bolo de leite ninho pra você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. 11 horas e 4 minutos, que covardia é isso comigo, viu? Uma covardia é isso, hein? Vou dizer uma coisa pra você, covardia. Vem comigo aqui, Cargis. Vem aqui comigo. A pessoa está morrendo de fome, mora a 10, começou a maçã. Que a pessoa pensa que é fácil. Depois que tu passa dos 25 como eu, o metabolismo desacelera, minha gente. É passar muita dieta. Vou dizer uma coisa pra vocês. Impactada. Eu fico impactada de fome. Com folhos bugalhados em casa, de tanta fome. 11 horas e 5 minutos. Vem cá comigo que a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. Presta atenção você que está aí do outro lado acompanhando, que a gente vai trazer ronda policial. No destaque de polícia, presidiário do Semiaberto é executado com 4 tiros. Aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Ele usava tornozeleira eletrônica e teve a casa invadida pelos criminosos. É destaque que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Agora, olha essa notícia do fim de semana. Jovem de 15 anos, uma menina. Uma menina de 15 anos morre depois de ser alvejada com dois tiros na tarde de ontem. O crime aconteceu no Parque das Nações, na zona centro-sul da capital. E ela teria envolvimento com o tráfico de drogas na região, de acordo com informações da polícia. É destaque que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado. Tem mais notícias de polícia também. Homem de 26 anos é preso com várias porções de drogas e 5 quilos de cafeína no Novo Aleixo, zona norte da capital. Policiais da ROCAM ainda apreenderam com o suspeito uma arma de fogo. É destaque que a gente vai trazer pra você. Olha aí, olha as imagens. Olha isso. Polícia trabalhando e trabalhando muito no fim de semana, apesar das poucas condições que tem aí. Mas trabalha e trabalha muito. Se a polícia depender só da força de vontade dos funcionários, dos servidores, dos policiais militares, a segurança estava diferente. 11 horas e 6 minutos. Vamos trazer informações também lá de Parintins, lá da ilha Tadeu de Souza, atrás do dilema de um homem. Nós trouxemos a notícia aqui no programa da comunidade. Ele recebeu uma coronhada no assalto na semana passada lá em Parintins e segue internado com traumatismo crâniano no hospital, na unidade mista de Parintins, no hospital Padre Colombo. Está esperando ser removido aqui pra capital. Como é que é removido que não tem unidade móvel? Cadê a unidade móvel? Cadê a UTI móvel? Pra poder trazer o homem lá da unidade mista Padre Colombo, lá do hospital Padre Colombo. Está esperando, correndo risco de morrer. Foi vítima de um assalto. A gente trouxe as imagens pra você que tem do outro lado. É destaque de Parintins. Volta pra capital. A gente vai trazer denúncia de infraestrutura. Moradores lá do Vale do Sinai, da Rua 21, reclamam da falta de infraestrutura e por causa da rua esburacada. Sabe o que aconteceu? Perderam uma linha de ônibus. A linha 056 teve que mudar a rota porque não tinha condições mais de trafegar por essa rua aí. Olha só a situação. É destaque de comunidade que a gente vai trazer. Lembrando que você pode mandar seu vídeo. Vamos trazer ainda hoje no nosso programa da comunidade outras denúncias das zonas da cidade, denúncias de infraestrutura pra gente poder deixar você aí nesse contato direto com o poder público. Fiquem atentos. 11 horas e 7 minutos. Manda sua foto, manda seu recado, liga pra gente. O programa da comunidade dessa segunda-feira já está no ar. 11 horas e 8 minutos. Olha a notícia que eu vou trazer pra você que tá aí do outro lado. Um presidiário do Semiaberto foi executado com quatro tiros ontem à noite no bairro Nossa Senhora das Graças. Aqui no nosso bairro aqui, na zona centro-sul da capital, a vítima que usava uma tornozeleira eletrônica teve a casa invadida pelos criminosos. Uma execução clara. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Valdir Adriano aqui na tela. Valdir. Márcio, esse crime aconteceu ontem à noite por volta das oito e meia. De acordo com informações de policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, identificada como Abraão Lincoln, tinha 38 anos, era ex-presidiário, já tinha respondido pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele estava dentro de casa quando foi surpreendido pela ação de criminosos que invadiram aqui esse beco e já entraram na casa da vítima. Dispararam quatro vezes contra a cabeça desse homem que morreu na hora. A companheira desse rapaz informou que ele já tinha respondido esse processo por tráfico e que não estava devendo mais nada à justiça e não sabe explicar a motivação desse crime. Já a versão da polícia é de que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas aqui na região do bairro Nossa Senhora das Graças, onde aconteceu esse crime. Mas até agora a polícia ainda não tem pistas de quem sejam esses atiradores que mataram esse homem de 32 anos... 38, perdão. A delegacia de homicídios não tem pistas até agora de quem sejam esses homens que invadiram a casa desse homem de 38 anos e o mataram com quatro títulos. Olha, 11 horas e 9 minutos, a gente trouxe para você a denúncia agora que veio aqui do bairro Nossa Senhora das Graças. O homem foi executado dentro de casa. Mais uma vez a gente vê o acerto de contas do tráfico de drogas. Não tem perdão, não tem freio e a violência é garantida para quem está envolvido no tráfico de drogas. Você acompanhou agora aí que o Valdir Adriano trouxe essas notícias e principalmente, você que tem do outro lado, os bandidos invadiram a casa do homem e acertaram os tiros na cabeça do homem. Não teve conversa, não tinha como ele se safar dessa. Presidiário do regime semiaberto, né? A gente sabe que o presidiário do regime semiaberto ficaria durante o dia na rua e de noite teria que voltar para a unidade prisional, mas infelizmente os presidiários do regime semiaberto estão sendo monitorados com tornozeleira eletrônica. Uma BNS que eles receberam por falha do Estado, por falha do poder público. Porque se a lei determina que o Estado tem que ter o regime semiaberto instalado, não existe essa história de vamos dar tornozeleira eletrônica para todo mundo. Quando um preso volta para a cadeia no fim do dia, ele tem que ter todo um monitoramento, todo um cuidado, uma prestação de contas do que ele fez durante o dia. É por isso que existe o regime semiaberto. É uma progressão normal, vai fechado, semiaberto, até ele ser liberado com, se for o caso de uma tornozeleira eletrônica, ou ficar em liberdade condicional. Aí se é o caso de progressão de regimes. O que a gente não pode é simplesmente abolir um regime previsto na nossa legislação, na lei de execução penal, abolir um regime, porque nós não temos estrutura para poder receber esses presos. É isso que me causa receio. O que mais o poder público estadual, no caso aqui do nosso Amazonas, vai ter que fazer para poder dar jeitinhos à nossa execução penal. É isso que está acontecendo. O que adianta o poder público trabalhar tanto, o poder judiciário trabalhar tanto, para poder ter condenações, fazer sentenças? Os juízes estão lá, se acabando, para fazer sentenças e fazer com que a lei seja cumprida. Os policiais militares e civis estão lá, fazendo o serviço deles. A polícia civil investigando, concluindo pelas prisões, encerrando relatórios, atribuindo a responsabilidade penal aos criminosos. A polícia militar fazendo a sua roda e prendendo gente que está em flagrante. Enquanto isso, o poder público não tem condições de receber todo esse grupo prisional. Então a gente está vendo aí, sinceramente, uma falha muito grande na Secretaria de Administração Penitenciária, na execução da pena que cabe ao poder público manter esses presos, né? Cabe ao poder público estadual. 11 horas e 12 minutos, um cadáver do sexo masculino foi encontrado em uma área de mata, próximo ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Copage. Foi no fim da manhã deste domingo. Ele estava próximo ali ao ramal de acesso às unidades prisionais e estava em avançado estado de decomposição. O corpo foi visto nas proximidades do quilômetro 8 da rodovia federal da BR-174. A Força Nacional acionou os policiais da 20ª SICOM, que fizeram o isolamento da área até a chegada do IML e, consequentemente, da perícia. Até agora não foi possível atestar por quê, qual foi a causa morte desse corpo, dessa pessoa que estava ali, né? A polícia investiga o caso e a gente vê aí, pode ter sido uma desova, né? Uma área ali, o Copage fica numa área bem afastada da capital. A gente sabe que tem vários ramais ali perto do Copage, mas a gente pode perceber que foi, pode ser um caso de desova. Lembrando que antigamente tinha a questão do regime semiaberto, não existe mais isso. Ou foi algum visitante, ou foi alguém que estava andando por ali, ou realmente alguém que morreu em outro lugar, foi assassinado em outro lugar e foi jogado, desovado, como se diz popularmente, ali nesse ramal do quilômetro 8 da BR-174. 11 horas e 13 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com a nossa ronda policial, traz informações para você que está aí do outro lado. A gente ainda vai trazer nessa edição do nosso programa como é que ficou aí o panorama político no fim de semana. Vamos trazer como é que está essa situação, mas agora a gente segue com a nossa ronda policial e vamos trazer para você, olha só a situação, uma jovem de 15 anos, 15 anos, uma menina, foi executada no fim de semana e é suspeita da polícia que ela tem envolvimento com o tráfico de drogas. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela é o Valdir Adriano. Valdir. Ontem, quando a jovem de 15 anos, identificada como Gabriela Lohane Ernest de Souza, descia aqui à Rua Áustria, no Parque das Nações, na zona centro-sul de Manaus. Ela foi surpreendida por atiradores que chegaram em um veículo Onix branco e já chegaram disparando contra ela. Ela tentou correr aqui, ainda fugir alguns metros, mas foi alvejada por dois disparos que atingiram a região do tórax e também das costas dela. Ela caiu exatamente ali, próximo àquele poste, onde está aquele mato baixo aqui na rua. Segundo informações de testemunhas, vários disparos foram efetuados, mas somente dois atingiram essa vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionado, mas a jovem de 15 anos já estava morta. O corpo dela foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nesta manhã para o velório com familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse crime e já trabalha com a hipótese de acerto de contas do tráfico de drogas, uma vez que a vítima teria envolvimento com o tráfico aqui na região. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Sabe o que me deixa mais triste nessa situação toda? Sabe o que me deixa mais assustada? É o poder público, nossos órgãos, não apresentarem nenhum projeto para salvar os nossos jovens. Essa menina tem 15 anos de idade. Se ela foi executada agora com o possível acerto de contas com o tráfico de drogas, com quantos anos essa menina entrou no tráfico de drogas? Com quantos anos? Nós já trouxemos aqui no nosso programa da comunidade a apreensão de um menor de 12 anos, fugindo de policiais militares por meio de um igarapé com porções de drogas. Nós já trouxemos uma outra execução também aqui no nosso programa da comunidade, de um menino de 16 anos. Agora, se você que está aí do outro lado, me garantir, você que é pai e mãe de jovens de 15 anos, que um jovem de 15 anos tem discernimento e maturidade o suficiente para escolher o que é o bom e o que é o ruim, o que é o bem e o que é o mal, e não se iludibriar com amizades que levam esse menor, que levam esse jovem para o mau caminho, aí eu bato palma para você. Porque eu tenho certeza que tem um monte de pai e mãe que estão em casa, mora dessa, lutando com os filhos, que estão sob a influência de colegas, que estão sob a influência de pessoas mais velhas, e os pais estão em casa, na batalha, para impedir que o filho, pelo menos, não beba, para impedir que o filho não fume, para impedir que o filho não reduza, não diminua o rendimento dele na escola. Você imagina uma mãe com uma menina que não começou no tráfico de drogas agora, que se é suspeita da polícia, a polícia vai trazer ainda o resultado, afinal de contas, dessa investigação, que deve ter começado lá com 13, com 12, com 14 anos. E aí eu digo para você, que está aí do outro lado, essa menina sabia o que estava fazendo, quando se enveredou pelo mundo do tráfico de drogas? Ela tinha maturidade, consciência que era o tráfico de drogas? Ela tinha noção? É aí que eu, é nesse ponto que eu quero chegar, sobre as nossas políticas públicas, sociais. Falo todos os dias aqui sobre o nosso sistema prisional, falo todos os dias aqui do perigo que a gente tem que, do cuidado que a gente tem que ter com os presos, essencialmente aqueles presos de alta periculosidade, que comandam o tráfico de drogas, e falo também todos os dias aqui, conversamos todos os dias aqui, sobre políticas públicas sociais. Pessoas que não têm oportunidade de viver um outro caminho. Essa moça deve ver drogas desde muito cedo, não sei se com parentes, não sei se com pai, não sei se com mãe, não sei se soube influência de irmãos, nós já trouxemos aqui irmãos envolvidos no tráfico de drogas juntos. 15 anos, minha gente. Agora, se o poder público, nosso poder legislativo, nosso poder executivo, não está vendo isso, eu não sei mais o que se pode ver. Se nós não estamos aqui perdendo nossos jovens para o tráfico de drogas, não sei mais o que se deve fazer. É por isso que, infelizmente, às vezes a gente está no ano eleitoral, não posso deixar de mencionar a política, a política às vezes fica desacreditada. Porque se você disser para mim, você que está em casa, se você diz para mim, que isso aqui não é um problema social, essa menina de 15 anos executada, 15 anos executada, já em acerto de contas, pelo tráfico de drogas, se isso aqui não é um problema social, eu não sei mais o que é. Aí tem 30%, a última pesquisa que a gente está acompanhando aqui, na nossa TV, aqui na nossa redação, 34% da população, 34% da população, está dizendo que não vai votar ou se for votar, vai votar em branco e nulo. 34% elege uma pessoa. Imagine você que está aí, votando branco ou nulo, ou você que está pensando em não votar. Como é que ficaria um poder público, uma administração, um Estado sem governo? Uma cidade sem governo? Um município sem governo? Uma capital sem governo? Uma presidência da República? Uma nação sem governo? Porque 30% da população, não tem ninguém que preste, não aceita esse tipo de resposta, a gente precisa saber quem presta e quem não presta. Tem que se saber em quem votar, tem que se votar, quando você anula o seu voto, você está dizendo, não quero democracia, não acredito, não tem ninguém para poder votar. Pesquise, vote em alguém, não estou falando para você votar no mais, não estou falando para você votar no mais votado, porque tem muita gente que vai, vou votar no fulano que está na frente das pesquisas? Aquele que vai ganhar mesmo? Não, ninguém sabe. A gente já viu resultado de campanha virando assustadoramente e surpreendentemente. Vote quem você tem convicção política, minha gente. Acaba com essa história de votar no rodo. Você quer votar no rodo? Quando a gente lavava a casa, lá em casa, a mamãe puxava água com o rodo, aí vai todo mundo no rodo. Para com essa história de votar no rodo. Vota com convicção política, mesmo que o seu candidato esteja lá atrás das pesquisas. mas vote, eu vou dizer isso até enjoar, eu vou dizer isso até convencer alguém a sair de casa e votar no domingo, no primeiro domingo do mês de outubro. Nas eleições de primeiro turno, se houver o segundo turno, dia 7 de outubro, aí o ser humano diz, não vou votar em ninguém, não vai votar em ninguém, como é que fica? Você deixa a responsabilidade da escolha, você deixa a responsabilidade da escolha nas mãos dos outros. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência política. É importante que a gente vote. Política não é chato. Política não é uma coisa ruim. Política é o que gerencia a gente. Nós escolhemos morar numa sociedade sob o governo de alguém. Nós não moramos numa praia deserta sem água, sem luz, sem comando, sem administração. Nós não podemos simplesmente virar e dizer não vou votar em ninguém, não quero saber, não vou votar nessas eleições. Por quê? Quem está lá na frente, quem está lá na representação, nós que escolhemos. Nós que colocamos lá. Então se a gente tem que reclamar com alguém, a gente tem que se olhar no espelho e reclamar de nós mesmos, minha gente. Nós escolhemos presidente, nós escolhemos governo, nós escolhemos município, nós escolhemos deputados federais, estaduais, escolhemos vereadores em época de eleições municipais. A gente não pode fechar os olhos para isso. A gente não pode simplesmente ignorar uma responsabilidade política. Nossa responsabilidade é a democracia. Na época da ditadura, estava todo mundo louco, indo para as eleições, para as ruas, tentando escolher aí, voltar a ser democrático de novo, a escolha do representante estadual, municipal e do presidente da república na época da ditadura. Hoje em dia a gente abre mão desse poder que a gente tem. Nós não podemos abrir mão desse poder. E eu vou falar de novo, sabe? Até a gente entender, política é o sangue de uma nação. Se não tiver política, se não tiver o governador, se não tiver o presidente da república, como é que fica? Como é que fica os administrados? Quem vai comandar tudo? As facções criminosas, as organizações criminosas. Porque quando não tem Estado, não tem direito, não tem obrigação política, não tem um Estado democrático de direito. Então a gente precisa ter essa consciência. Antes de mais nada, aqui, não sou partidária, tenho a minha torcida, e é sigilosa, porque o voto é secreto, não vou abrir para ninguém. Se tiver que abrir, eu abro na mesa dos meus amigos, conversando ali, opinando, mas escolha um político que lhe convença. Escolha um político que você tenha a sua convicção. Para com a história de vou votar no... Ah, vou votar no fulano que vai ganhar, vou votar no ciclano. Vote com a sua convicção política, mesmo que esteja lá atrás, mesmo que seja um dos últimos colocados nas pesquisas eleitorais, mas tenha convicção política, porque daí você não desperdiça o seu voto. Vote no deputado, vote no deputado estadual, no federal, vote para senador, vote. Deixar de votar é virar as costas para toda essa problemática que a gente está enfrentando, para todo esse problema que a gente está enfrentando no nosso dia a dia. Não deixe de votar, vá às urnas, se informe, pesquise na internet, saiba quem é a pessoa que você vai escolher. Escolha com consciência, não deixe para a última hora, não busque santinho no chão para votar. É por isso que o nosso Estado, do nosso, nossa presidência, nossa nação está desse jeito, que a gente vota sem conhecimento de causa. Vote em quem você quiser, atenção, vote em quem você quiser, mas vote, não vire as costas para esse momento que é tão importante para a nossa nação, para o nosso Estado. Não vire as costas. 11 horas e 24 minutos, a gente vai para o intervalo, e a gente vai para o intervalo trazendo uma problemática. Rodoviária de Manaus, volta de novo a ser notícia. volta a ser notícia, ela foi muito comentada na época da Copa do Mundo, foi muito comentada na época das Olimpíadas, como é que os turistas iam visitar a região metropolitana cujo acesso é por estrada, com uma rodoviária assim, olha qual é o Estado, está esquecida, abandonada, largada, esperando para se acabar no tempo. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho, não sai daí não. Música 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 Legenda Adriana Zanotto